O meu pai também é colorado, eu fico imaginando se eu fosse jogador, pra quem ele torceria? E o teu pai, quando tu tinha Grenal, ele torcia pra ti ou pro Inter? Meu pai sempre torceu pra mim. Meu pai, desculpa, ele tava, eu tinha um Grenal, acho que era juvenil, e antigamente você fazia muita preliminar do jogo principal do profissional, né? Então a gente foi fazer um Grenal, no Beira Rio, e era Inter, não me lembro o que, Inter e Corinthians. E aí, meu pai tava na torcida, e aí, e eu sempre sabia onde é que ele ficava. Ele sempre ficava na reta do campo, um pouco pra cá, eu sempre via ele. E eu não sei o que que deu, depois que acabou o jogo, ele foi me contar, que ele pegou e saiu, não viu nenhum jogo, e foi embora pra ir embora comigo, que aí o ônibus do Grêmio levou o nosso pro Límpico, e de lá nós fomos e fomos pra casa. E ele no ônibus, nós indo pra casa. Ah, quase apanhei, não sei o que. Os caras saíram que eu era gremista, não sei o que, mas eu falei que eu era teu pai, mas os caras não acreditaram. Putz, cara. Caraca, que loucura. Pode dar o que quiser pro meu pai, mas a única coisa que ele não veste é a camisinha do Grêmio. Todos os outros clubes que eu joguei, meu pai tem todas as camisinhas. Sim, mas do Grêmio. Ah, do Grêmio, não. Ele é fanático pelo Límpico. A minha mãe tem, mas ele não tem. Caraca, velho. Posso estar errado, ele vai depois pra eu falar, mas eu acho que ele não tem camisinha do Grêmio. Mas no Grenal ele tá variando, eu sou o Pico. Tipo, eu sou o Pico Futebol Clube. Futebol Clube, e pra entrar no Olímpico. Aham. Ele também já ficava meio assim, ele... Aí tinha que ser lembrado, não pode de vermelho, porque o meu pai se deixar ele passar o tempo inteiro de vermelho. Imagina, cara. Todos os dias, cara. As camisetas, short meu do Flamengo, tudo. Vai ver a roupa dele, é uma camiseta que a outra que ele tem de azul. Ele só não pinta a casa dele de vermelho, porque a gente não deixa. É muita loucura, né? Não, não. Aí dá espaço, né? Aí ele espaçou, né? Cara, era muito bom, cara.